Quem passa pelo entorno do futuro Hospital Regional de Sete Lagoas, no bairro Aeroporto, viu uma movimentação diferente nos últimos dias. Com as obras paradas desde 2015, alguns funcionários foram vistos no local capinando, limpando, instalando tapumes e uma placa informando sobre o reinício dos trabalhos. No dia 30 de março, o governo do estado publicou a ordem de serviço no Diário Oficial por meio de recursos da Vale. Desde então, a Prefeitura de Sete Lagoas e a construtora vencedora do processo solicitatório seguem diariamente atualizando documentos e readequando projetos junto aos órgãos municipais e ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DR. No mês passado, foi realizada uma reunião no gabinete do prefeito de Sete Lagoas com representantes da Potenza Soluções, empresa responsável pela readequação do projeto arquitetônico do Hospital Regional, da construtora-guia vencedora do processo solicitatório junto ao estado e pelo município das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Trânsito, além do diretor do SAI. Isso tudo para alinhar as demandas. A previsão é que o DR autorize e valide todas as atualizações de projeto e licenças até o mês que vem, para reinício das obras até outubro. As obras do Hospital Regional foram iniciadas em 6 de junho de 2011, de acordo com a ordem de serviço inicial no ato da assinatura do contrato e contempla a construção em terreno de 40 mil metros quadrados. A construção foi paralisada em 14 de maio de 2015. 15 de maio de 2015.